O Moça Vem Cá Chega aqui que eu chego pra lá pra gente conversar Proponho um papo bom, bem gostoso, o som do meu violão Moça, eu me entrego baixinho de canto pra ninguém notar Depois tiro meu time de campo pra você jogar Tem desejo, só falta o seu beijo pra nos revelar E só assim eu vou saber o que vai dar Só assim eu vou saber o que vai dar Só assim eu vou saber Moça, vem cá Moça, vem cá Moça, vem cá Chega aqui que eu chego pra lá pra gente conversar Proponho um papo bom, bem gostoso, o som do meu violão Moça, vem cá Então chega aqui que eu chego pra lá pra gente conversar Proponho um papo bom, bem gostoso, o som do meu violão Moça, eu me entrego baixinho de canto pra ninguém notar Depois tiro meu time de campo pra você jogar Tem desejo, só falta o seu beijo pra nos revelar Que só assim eu vou saber o que vai dar Só assim eu vou saber o que vai dar Só assim eu vou saber Moça, chega aqui que eu chego pra lá pra gente conversar Eu me entrego baixinho, um papo bom, só falta você Se você conhece, 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 Moça, vem cá Moça, vem cá Vem cá moça Moça, vem cá Vem cá, moça Moça, vem cá Tchau, tchau